O biólogo Júlio Daniel Duvalli, da PUC de Toledo, realiza esse trabalho de observar a presença de animais, especialmente aves, no aeroporto de Pato Branco há nove meses. E o cinegrafista Zumba Peroni, em poucos minutos, também registra muitas espécies de aves no aeroporto local. Nós já estamos com mais de 50 espécies, em torno de 40, quase 50 espécies. E as espécies de grande porte que mais oferecem risco são essas. O urubu, o carcará, mas também tem a curicaca, que é bem comum aqui em Pato Branco, ela aparece com bastante frequência. Além disso, a feiticeira, que é um tipo de garça grande, também oferece risco. Marrequinha, marrequinha pé vermelho, esses são os maiores e são os que nós já registramos aqui e que devemos ter atenção com eles, para que eles não ofereçam perigo maior, não aumente à população, em demasia. Quero-quero é comum aqui no aeroporto também, é um problema? Quero-quero é bem comum, Quero-quero é o mais comum em todos os aeroportos do Brasil. Eles se identificam muito com essa área, essa área para eles é ideal para alimentação, para reprodução. Então, eles estão presentes em quase todos os aeroportos e justamente por isso é a espécie que mais tem registro de colisão. Segundo o CENIPA, a Comissão de Investigação da Força Aérea Brasileira, foram registrados, de acordo com o último relatório, 1.500 acidentes com animais, especialmente aves, no período de um ano. Por isso, esse trabalho é importante para prevenir acidentes. O piloto Roberto Suzin, 31 anos de experiência, com 5 mil horas de voo, já teve momentos desagradáveis com a presença de aves em aeroportos. Não foi uma ave de grande porte, foi com Quero-quero, né? Até teve uma pequena avaria na aeronave e num pouso noturno com uma coruja, que bateu no trem de pouso, não estragou o avião, mas a coruja, infelizmente, não sobreviveu. Então, esses dois incidentes com a aeronave que tivemos bastante proximidades, assim, na aproximação com o urubu, que é, esse é uma aeronave, assim, de médio, porta, né, que causaria um estrago, assim, bem considerável na aeronave. Teve que desviar. Ah, e é rápido, é rápido. Tem que ter habilidade. Tem que ter, ficar muito atento. De acordo com o biólogo, o aeroporto de Pato Branco tem um bom controle para animais mamíferos, como lebres, cotias e até capivaras, pois possui boas cercas ao redor. Mas o problema é mesmo a presença de aves. Ele lembra que, se não controlado, pode haver até suspensão ou mudança nos horários de voos. Em alguns aeroportos, a ANAC ou os órgãos responsáveis, eles podem intervir e podem sugerir a mudança de horário, sugerir interrupções de voos de determinadas aeronaves maiores. É preciso que esse controle seja ajustado ao perigo no lugar onde está acontecendo. Cidades litorâneas têm maiores riscos, porque nesses lugares você tem aves de grande porte e que formam um bando. Aí sim, tem o famoso caso daquele Boeing, né, que teve que fazer um pouso forçado no rio Hudson, que foi isso. Deu grande azar de se chocar de frente com um bando de gansos selvagens, né, que fez com que aquela baita aeronave perdesse sua capacidade de voo. A população que mora no entorno pode ajudar no controle de animais. E um dos aspectos importantes também é que a vizinhança colabore, não deixando lixo, entulho e outras coisas que possam até ir. Urubu, que possam servir de formação de animais como presa, rato, né, para gaviões, vir em caçar, isso tudo são faunas que representam risco para as aeronaves, para o tráfego aeroviário. Faltam três meses de observação para o relatório final e a composição do PGRF, Programa de Gerenciamento de Risco de Fauna. Feito isso, nós reunimos todos esses dados e aí elabora-se junto com a equipe do aeroporto um programa que vai ser utilizado indefinidamente, vai ser revisto só daqui a cinco anos para fazer esse trabalho, então, de controle, de prevenção, para evitarmos ter aqui qualquer tipo de acidente.